Música Você vai desfilar na Velha Guarda da Mocizada Porque você tem uma poeira De pelo menos no mínimo uns 15 anos de escola Desfilando em alas normais Você entendeu? Então quando você chega na Velha Guarda porque você já não quer mais sair de esplendor, não quer sair com aquela roupa pesada. A velha guarda é mais leve e a velha guarda tem que fazer, sabe? Os velhas guardas de raiz tem que fazer uma peneira, porque senão é aquele negócio. Tem jovem guarda saindo da velha guarda e a velha guarda da mocidade é assim, viu? São rapaziada assim, são meninos assim. Obrigado, obrigado. Pra ver se a minha cabeça encontrou seu lugar, Chorar, chorar, desabafar, desabafar, Pra ver se a minha cabeça encontrou seu lugar, Preciso me esconder no mundo, Eu sinto que por dentro estou morrendo, Depois de tanta coisa que passou, O meu coração eu acho que isso vai enlouquecer, Quero ficar comigo mesmo, por favor, Comigo mesmo confessar, Chora, chorar, 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 Desabafar, desabafar, Pra ver se a minha cabeça encontrou seu lugar, Chorar, chorar, Desabafar, desabafar, Pra ver se a minha cabeça encontrou seu lugar, Estou lhe devendo um sorriso, meu amor, Que há muitos dias não consigo dar, Porque não quero dividir meu sofrimento com você, Prefiro sofrer sozinho, Pra não ver você chorar, Eu vou lutar contra os tempos e vou ganhar, Depois eu deito meu corpo cansado pra você ninar, Eu vou lutar contra os tempos e vou ganhar, Depois eu deito meu corpo cansado pra você rir, Chorar, chorar, Quero ficar comigo, 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 Valeu, gente! Obrigado, velhas guardas!